Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo pra mais um vídeo e aqui eu vou te explicar uma coisa muito bacana que dentro da loja tem sorteios onde você consegue usar tanto os diamantes quanto pontos da honra pra você comprar skins, personagens, só que isso nem sempre pode valer tanto a pena. Vou te explicar aqui agora nesse vídeo e vou te explicar a melhor forma de você usar isso, tanto pros diamantes quanto pontos da honra, tá bom? Então fica ligado comigo e bora pro vídeo! Bom galera, já tamo no game e você pode ver que tem os diamantes aqui em cima que eu fiz um vídeo explicando como usar os diamantes da melhor forma. Só que é claro, os diamantes você também pode utilizar nos sorteios que existem na loja. Vou explicar aqui pra vocês. Vocês clicam na loja, aqui no botão dourado. Entrando na loja, você vem aqui embaixo em sorteio. E aqui você tem duas opções de sorteio. Deixa eu tirar a minha câmera aqui, ó. Tá vendo aqui do lado tem duas opções? Sorteio de pontos e sorteio de diamantes, galera. Onde a gente usa os diamantes que eu expliquei. Só que qual que é o ponto? Deixa eu voltar aqui minha câmera pro lugar, depois que você clicou já aqui do lado. Beleza, quando você clica no sorteio de diamantes, você vê que tem algumas opções que você consegue rodar no sorteio e ganhar. E o que você consegue ganhar nesse sorteio de diamantes? Vou clicar aqui nesse cristalzinho que a gente consegue ver, ó. Você consegue ganhar um cristal do rei ou heróis. Biante, Sumbi, Ata, skin de teste, tá bom? E outros cartões e alguns testes. Pra ser sincero, particularmente, passando a dica aqui pra vocês, eu acredito que não vale a pena a gente gastar os diamantes pra cá. Por quê? Aqui você vai comprar heróis. E os heróis você consegue comprar com gold. O diamante, eu acho que ele funciona muito melhor se você upar suas arcanas. Principalmente no momento que você não tem arcanas upadas, tá bom? Vale muito mais a pena. Mas aí você pode falar, Pô, Ara, mas se eu testar aqui na sorte, pode ser que eu ganhe 1.600 fragmentos de arcana. E com certeza, se você conseguir essa carta aqui de 1.600 fragmentos de arcana, vale muito a pena. Porque a gente viu que 1 diamante equivale a 2 fragmentos de arcana, né? E aqui pra você fazer esse sorteio, você gasta 60 diamantes. Aqui valeria 120 fragmentos de arcana. Então, se você for observar aqui, ó. Se você rodar e tirar essa primeira aqui, você tá perdendo. Porque você compraria 120 fragmentos de arcana. Aqui você ganha só 25. Se eu pegar esse daqui, tá quase que justo, né? Porque com 60 diamantes, eu conseguiria 100 fragmentos de arcana. Se eu pagar 60 diamantes pra ganhar 48 diamantes, eu vou ficar triste também. E gold também é ruim. Porque o gold, a gente viu que a gente pode ganhar gold em dobro com a carta de gold em dobro. Então, uso do diamante pra aqui, pro sorteio, eu não sei se vale muito a pena pra vocês. Porque a gente vai ganhar ou teste ou heróis, que às vezes nem são heróis que vocês querem pegar no momento. O Bianche, o Zumbi, a Ata, sabe? Ou esse cristal do rei. Ara, o que eu consigo com esse cristal do rei? Vamos voltar aqui, ó. Se você vier na loja do rei... Deixa eu voltar aqui. A loja do rei, ela fica no cantinho aqui, tá vendo? Se você vier aqui, você consegue um herói. Que você também consegue comprar com gold. Ou um ícone de volta permanente. Esse ícone de volta pode ser bacana, tá ligado? Só que a chance de você conseguir um cristal do rei é o mais difícil de todos, tá bom? É o mais difícil. Não vai achando que você vai jogar e dar sorte, ó. Pra testar aqui, eu vou testar junto com vocês. Eu vou comprar um de 60. E vamos ver aqui o que eu tiro. Vamos ver se eu vou ter sorte ou azar. Eu normalmente sou azarado. Então, por isso eu não uso muito essas questões de sorteio. Vamos testar aqui pra eu ver, hein. Boa sorte pra mim. 25, cara! Eu podia ter gastado e ter ganhado 120 fragmentos de arcana. Gente, eu tô falando sério pra vocês, mano. Então, ó. Você pode testar quando for. Eu acho que você tem mais chance de perder do que ganhar. Mas vamos lá, ó. Testar mais uma vez. Vai lá. Sorte, sorte, sorte agora. Aí, ó. Um teste. Uma carta de teste que vai durar 3 dias. Cara, mano. Ia ser muito melhor você gastar com arcanas. Então, fica muito o seu critério. Vale lembrar também que conforme você vai comprando, você vai adquirindo esses baús, tá bom, ó. E que ajuda você. Esses baús que estão aqui embaixo, ó. Primeiro com 5 compras, você vai ganhar um baú com 80 diamantes. Sendo que você vai ter gastado muito mais diamante. Depois, com 12 compras, você vai vir aqui, ó. Vai ganhar fragmentos de arcana. Sendo que você conseguiria mais fragmentos de arcana também. E uma carta teste que vai durar só alguns dias. Então, galera. Nesse sorteio de diamante, fica muito esperto. Porque eu não sei se vale tanto a pena. Porque você pode comprar herói com gold, tá ligado? Então, os testes, os sorteios com diamantes, particularmente, eu não acho que vale a pena. Quero saber de você. Comenta aqui nos comentários. Muita gente comentou pra eu falar sobre isso. Então, eu tô fazendo esse vídeo. Mas eu vou complementar aqui com a parte também do sorteio de pontos que tem aqui do lado também, ó. Esse sorteio de pontos é diferente. E o sorteio de pontos, ele não é por diamantes. Ele é por esse ponto aqui de cima, ó. Pontos de honra. Que você consegue por meio de eventos, né. Ou comprando. E aí sim, aqui você consegue skin. Então, aqui vale a pena, galera. Se vocês forem dar uma olhada, ó. O que a gente consegue ganhar? A gente consegue alguns heróis. Que também compra com gold. Athena. Libai. Mas a gente consegue aqui uma skin. Se não me engano, essa skin é rara. Da Popstar. Tá bom? Aí vale a pena. Aí vale a pena. Consegue também molduras. Fragmentos de heróis. Isso daqui a gente também consegue. Às vezes em eventos, em baús, a gente consegue esses fragmentos. E fragmentos de arcana, que aí vale a pena. Então, esse daqui vale um pouco mais a pena pela questão da skin. Mas ainda assim é sorte, cara. Vai de você. Tem muita gente que gosta desse negócio de sorte. Então vai, cara. Só vai. Só vai. E se não me engano, quanto mais você usa, mais sorte você vai ter. Tá bom? Então vale a pena nesse ponto. E você também ganha o Cristal da Honra. Vamos ver o que a gente consegue no Cristal da Honra. Deixa eu voltar aqui, ó. Vou clicar aqui na loja da honra. Vamos ver, ó. Você consegue skins míticas. Então vale a pena. Se você conseguir o Cristal da Honra, você vai conseguir uma skin sensacional mítica, tá bom? Ó, pode ser... Nesse momento a gente tem do Luban, o Kong. São heróis muito bons. E as skins são lindassas, galera. E o Kong Ming. Esse daqui eu acho que vale muito a pena então vocês testarem. Só que aí vocês têm que ganhar esse ponto da honra. Que às vezes você consegue nos eventos do North of Kings. Ou de vez em quando vai surgir um baú que vai conseguir trazer pra você, sabe? Ou comprando, tá ligado? Então vai muito do seu critério se você vai querer usar esse daqui. Esse eu acho que vale a pena. Agora o de diamantes eu já não acho porque você só ganha heróis, tá bom? E é isso, galera. Muita gente comentou sobre o uso de diamantes pro sorteio. Eu quero saber de você aqui agora. O que você acha do sorteio com os diamantes. Ou se você prefere usar o diamante pelo que eu comentei no vídeo anterior. Onde eu falei aí que você pode usar pras arcanas e pra gold em dobro. Vale lembrar também, galera, que quando você ganhar gold no Honor of Kings ele tem um limite, se não me engano, de 3.800 de gold por semana. Então se você jogar muito partidas, você sempre vai chegar nesse limite e depois você não ganha mais gold na semana. Só na próxima semana. Então também pensa muito bem nesse cartão de gold em dobro, tá bom? Se vale a pena ou não usar. Porque às vezes você chega nesse limite sempre, então usa pra sorte. Usa no sorteio mesmo, tá ligado? Então fica muito do seu critério. Eu quero agradecer você que ficou no vídeo até agora. Você é muito especial pra mim. Obrigado. Não esquece de dar o like, se inscrever pra fortalecer pra mais vídeos como esse. E galera, agora eu vou deixar aqui alguns outros vídeos do canal pra você. Tem muito guia bom, muita dica boa que eu tô passando. Que muita gente não faz ideia do benefício que você consegue no Honor of Kings. Se eu te ajudei nesse vídeo, ou se eu gerei uma discussão agora com você e com seus amigos nesse vídeo. Não esquece de se inscrever. Valeu, te aguardo no próximo vídeo. Falou! Falou!